Capaz, qual a estratégia do União Brasil ao anunciar a candidatura de Luciano Bivara e o que acontece agora com o ex-juiz Sérgio Moro? Karen, desde o início do processo, ainda quando o Moro estava no Podemos, quando ele estava afiliado ao Podemos, havia uma articulação entre o Podemos e o União Brasil para tentar fazer com que eles, nessa aliança, o Bivara insistia que a aliança só sairia se ele fosse vice. E por isso a aliança não prosperou entre o Podemos e o União Brasil. E passou o tempo, o Sérgio Moro saiu, foi para o União Brasil, já foi para o União Brasil, o Moro, com a determinação de que ele não poderia ser candidato a um cargo nacional. Ele só poderia sair a cargos que fossem a nível do Estado de São Paulo, ou Senado, ou Deputado Federal, mas a nível nacional, não. Por quê? Então por que ele tomou essa decisão? Pois é, ele veio porque tinha um partido grande e ele ainda alimentava a expectativa de que ele com 9%, com 7%, com 8% fosse chamado para uma possibilidade de lá na frente ser candidato. O que acontece? O Bivara, que não é bobo, foi lá, reuniu os deputados, fechou o acordo e virou ele candidato. Agora acabou totalmente com a possibilidade do Moro ser. E o Bivara, com isso, nessa aliança que está se tentando fazer, PMDB, União Brasil, PSDB e tal, todos esses partidos de cidadania, a ideia é que ele, obviamente, quer ser um dos vices dessa aliança do que sair das candidaturas. Eu acho que complica mais a situação dessa terceira via, ou da melhor via, ou como cada um chama aí, varia muito isso. É a alternativa que se teria não ter Bolsonaro e Lula no segundo turno. Agora, Delmanto, a gente sabe que está complicado ali o cenário da terceira via, né? Todo esse impasse na terceira via dá uma base segura para o Bolsonaro e para o Lula? Olha, Karen, a gente vê cada dia uma surpresa, né? Essa do Bivara hoje foi uma grande surpresa e me chamou a atenção, assim, de uma forma grotesca, inclusive, esse convite feito pelo Bivar, né? Ex-PSL, ex-DEM, ao Ciro Gomes. Então, assim, são coisas opostas, completamente linhas ideológicas absolutamente antagônicas e, de repente, Bivar, União Brasil, a pretexto de ser a terceira via, de aglomerar todo mundo, convida o Ciro Gomes. Então, assim, é cada coisa que a gente enxerga na política brasileira, né? Que você vê, a aparência é que vale tudo. Vale tudo, se tira a questão ideológica, se diz, vamos juntar todo mundo aqui, depois vamos ganhar esse negócio, depois a gente resolve, acaba a ideologia. Então, isso desmerece os partidos. Quer dizer, essa mistura toda, esse desespero todo e de outros candidatos, de outros partidos se unindo, você enfraquece em questões ideológicas. No fundo, você vê que é dinheiro, que é tempo de televisão, que é poder, quem tem mais, União Brasil é hoje o grande e poderoso e vale tudo. Então, eu não sei se isso vai realmente o Bivar sozinho, eu entendo que ele não tem a penetração de outros políticos, de outros nomes, então ele tem o tempo de TV, mas não vai, não vai decolar. Ele nem quer ser candidato, porque ele quer ser vice. Ele está articulando para ser vice de alguém em alguma chapa. Bivar, vice do Ciro, seria algo mais ainda, assim, raríssimo, estantesco aqui da nossa política. Mas tudo é possível, se sai essa dupla Ciro-Bivar, aí talvez esse panorama eleitoral se mude. Agora, se não sair, vai ser unha a unha. Vai ser assim, a eleição já está mostrando, 5% de diferença. E o que importa é a tendência, tem muita campanha para frente. Mas vai ser realmente a linha da disputa no voto.